A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pesquisadores, pesquisadores brasileiros, brasileiros, isso, patentes nossas, coisas que nos levaram a crescer, a não bancar, ter que trazer tecnologia de fora em termos de medicamento, em termos de vacinas dos nossos gados, até mesmo do ser humano, enfim. A seriedade da pesquisa é essa. É sério, não é balela. Pesquisar, pesquisar é essencial para um país crescer. Como é que nós vamos plantar? Como é que nós vamos colher? Como é que nós vamos tratar nosso rio? Como é que nós vamos tratar o dia a dia? As relações humanas, tudo passa pela pesquisa. Quem não sabe desses valores que é a pesquisa, meu caro, são pessoas que realmente não têm valor humano. Não amam nem as suas próprias vidas. Nós tivemos aí, eu vi várias notícias aí, que até o atual ministro da economia usou de bolsa. Mas eu não quero cair nessa polêmica de notícia falsa, de repente. Não. É muito mais sério do que isso. Se a gente não traz soluções para a nossa sociedade, se a gente não traz com clareza a pesquisa para o nosso dia a dia, porque estamos fardados ao fracasso. Estamos fardados a ficar escravos do mundo tecnológico. De toda a evolução que nós tivemos até agora, vai se retroceder. E isso vai atingir a sua casa, a casa do vizinho, a casa do rico, do pobre. Todas as casas que vão ficar dependentes, vamos retroceder na história. Estou sendo até repetitivo, mas é isso. É fato. Temos coisas muito sérias que ocorreram no início do ano, sobre a barragem de Brumadinho, que veio. E pesquisadores já tinham feito estudo sobre aquilo e tal. O que essa empresa fez? Encomendou a pesquisa de fora. Porque os pesquisadores mineiros, brasileiros, já tinham bombado aqui dali, já tinham alertado aqui dali. O valor da pesquisa é isso, gente. São barragens e barragens na nossa cabeça, que podem ir para o chão por falta de ouvir os pesquisadores, de investir nesses pesquisadores. A pesquisa estava lá sim. Foi falado sim. E a nota foi falsificada e foi comprada sim. Agora os órgãos competentes de fiscalização da Polícia Federal é obrigada a fazer quem foi o errado a vender esses papéis. Porque isso foi de compra e venda. Quem foi o errado? Quem vendeu o papel errado? Isso tem que ser falado, moça. Não apaga isso. Manda isso para os responsáveis. Pelo amor de Deus, a gente precisa divulgar isso. Foi tudo, foi tudo. Numa reunião, diretamente, com os dois desaparecidos, o diretor-geral da Vale, Alano e Lecilda. E agora eles estão lá, previamente lá, porque a gente nem sabe. Isso numa reunião de café, que eu levava garrafa de café todo dia, trabalhava na sua equipe Sofute, para eles, para aguentar esse tipo de coisa. E meus amigos, agora lá, enterrados debaixo da lama. Em todos os campos, tivemos aí 500 quilômetros de rios destruídos. Estou sendo muito puxando por esse lado, que é muito sério. A seriedade disso influencia na vida humana, nas espelhas, na flora, enfim, todo o meio ambiente que nós vivemos. Esses 500 quilômetros de rios, gente, ele provocou muita coisa, muitos prejuízos, muitas vidas, insetos, rios, nascentes, tudo foi embora. E um impacto disso. E quanta doença veio, passa no campo da pesquisa. Ok, aconteceu. E de agora em diante, o que nós podemos fazer para reformar aquilo? Está lá, as universidades mineiras, pesquisadores lá, dia a dia, com projetos, trabalhando em cima. Vamos cortar. Vamos cortar a pesquisa. Vamos cortar a solução do nosso país. Vamos cortar as soluções. Eu, como repórter, cinematográfico, cinegrafista, trabalhei em TV, a gente sempre vai em comunidades. Para quê? Para registrar mortes, brigas em famílias, confusões. Só coisas ruins. E a solução disso aí passa pela pesquisa. O porquê que aquela comunidade está ruim? O porquê que a outra comunidade está ruim? Porque nós não sabemos muitas coisas que estão ocorrendo ali, para que ela esteja daquele jeito. Falta de esgoto, falta de salário, falta de emprego, falta de visibilidade cultural, falta de tudo. Por isso que está havendo aquele desrespeito daquela comunidade e o reflexo. São a violência. O reflexo disso tudo é a violência. E nós vamos lá registrar a violência. E jamais levamos a solução. Só a notícia solta no ar. Bom, soltei a notícia. Nós temos aí um programa que fica três horas falando. Ah, morreu! Ah lá! Fecha naqueda ali! Violência em cima de van. O que é que isso agrega à nossa sociedade? Nada! O que agrega à sociedade são pesquisas. São as universidades que vão para a rua, vão para o campo, vão estudar o que está acontecendo, efeito, causa, solução. A seriedade da pesquisa está nisso. Não é só as pessoas que ficarão sem, sabe, não é desmerecer também, são as pessoas que vão ficar sem essa verba. É muito mais sério do que isso. São as pessoas, é o país que vai ficar sem a pesquisa, é a sociedade que vai ficar sem solução, fardadas ao fracasso, fardadas à violência. Chega de violência, né? Chega! Né? Porque o gesto de amar é um gesto de coragem. Que sejamos corajosos, que amemos essa sociedade como um todo, com atitude. Chega de corte, principalmente em educação. Educação não se brinca. Educação é a norteadora, é a que vai alavancar o nosso país. O nióbio, cara, é um elemento químico que está na natureza, né? Ele é tirado do solo, purificado. E a presença dele no aço, ele dá propriedades especiais. Ele não deixa o aço corroer, por exemplo, deixa mais resistente, mais leve. Então, a propriedade hoje explorada dele comercialmente é para isso, é para empregar em ligas metálicas. E ele é extraído em grande quantidade no Brasil devido às maiores reservas aqui. Então, a gente tem hoje grandes aplicações do nióbio em diversas áreas. A mais importante delas, a principal, é na área metalúrgica. E ele é basicamente todo exportado na forma básica para ser processado no exterior. Então, ele vai com baixo valor agregado, ou seja, o país perde riqueza com isso. E ele é retornado ao país com alto valor agregado. E a gente, então, perde novamente riqueza porque a gente tem que pagar mais caro por isso. Pense nisso. Eu não falo de religião, não falo de política, mas falo da atitude, da seriedade que é levar a educação a sério. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Gostou? Não concordou? Não gostou das opiniões? Está certo. Nós somos democráticos. Deixe a sua opinião aí e continue aí. Curte aí. Dá um joinha. Dá um joinha.